Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Pois é, pessoal, muito boa noite, né? Agora é boa noite. É quase meia-noite hoje, nesse dia já 12 de março de 2018. E uma pequena leva de novos vídeos aqui, conversando com vocês diretamente do fundo de casa. Um local que eu posso considerar que é o meu refúgio aqui, né? Onde eu tenho algumas coisas. E, claro, pedindo mais uma vez... Primeiro não, vou agradecer. Obrigado a todos que estão conosco, né? O pessoal do Facebook, o pessoal que pode compartilhar também no WhatsApp. E o apoio que eu tive em Barretos, que eu tenho ainda, o apoio lá no Rio de Janeiro. E também pedindo humildemente para que vocês cliquem lá no sininho, para ver ativação, novidade, na medida do possível. Deixe seu joinha, deixe sua opinião. Porque aqui a nossa ideia é conversar, né? É diálogo, bater papo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouquinho comigo, né? Estou para completar 32 anos de idade, então é uma pequena existência. E a gente já tem uma certa maturidade em algumas coisas e é bom tratar. E, claro, Facebook, Fabiano Cavalari, Cavalari com dois L's. YouTube, Fabiano Cavalari, o canal da televisãozinha, Cavalari com dois L's também. E o WhatsApp, 16997167936. Repetindo, 16997167936. A gente vai falando e vai esquecendo o tema, né? Mas hoje não. Eu tive uma felicidade muito grande hoje ao ver que o canal Snowbeam, que faz parte da nossa rede aqui, que é o Marcelo, ele, no caso, voltou a fazer vídeos, né? Ele disse, fez um vídeo muito interessante, podem assistir lá, coloquem lá. O nome do vídeo é Reativando o Canal, por sinal, se eu não me engano. E ele fala que ele concorda com o professor Maro e também, se eu não me engano, com o... Como é que chama? Aquele canal. A gente não anota as coisas que é fazer ao vivo, né? Se fosse ao vivo, acontece isso. É o Tio Lu, isso. Eu também quero dizer que eu concordo. O Tio Lu, né? Já está sendo bem divulgado no YouTube. A história de vida dele é incrível. O professor Maro também. Eu concordo praticamente com quase tudo que ele fala. E, realmente, eu gostaria que ele tivesse voltado a fazer vídeos com a gente, né? Mas ele tinha me dito que tinha muitos compromissos e tal. E no vídeo ele fala que ele está... Alguma coisa disso para ele voltar a fazer esse vídeo. Bom, o espaço continua aberto. Independente de ele estar fazendo o vídeo fora também. Se ele quiser fazer com a gente também, estamos abertos aqui. E torcendo aí, o Snowbeam, pelo seu sucesso. Para que tudo continue bem. E levar informação, levar cultura, né? A nossa intenção é essa. Deve ser esclarecer algumas coisas que, na medida do possível, a gente possa saber, né? Infelizmente, às vezes, cria-se a polêmica. Só que não é a intenção. A intenção é levar a informação, levar o diálogo. Mas a gente está vivendo um período muito conturbado, né? Então, a gente tem que acalmar os ânimos, aliviar e torcer para que dê tudo certo. Então, sucesso para você, meu irmão. Tudo de bom. E, se precisar da gente aqui, aqui estamos. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Opa!